ai meu deus que medo ai que medo tia tia olha 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 oi tia não vem vem a gente tá aqui na perfumaria rapidinho só para comprar um algodão preciosa o ney tá lá pagando pra mim ó lá no caixa já já ele vem vim só comprar um algodão tô com o olho aqui ó com maquiagem que eu não consegui tirar aí eu preciso de algodão pra ajudar e tudo bem preciosa o que a gente já tá indo pra casa a gente veio com a jade só pra já de dar uma andadinha tão pertinho mas aí a gente teve que trazer ela pra andar você quer é de pintar o cabelo ney tá vendo tinta ali de ir pra copa vamos ali no dia amor só para ver se tem alguma coisa na promoção no mercado pintar o cabelo de galho pintar o cabelinho do gael preciosa de verde que ele quer agora vai ter copa né é o momento olha no mercado aproveitando a viagem para ver se tem alguma coisa na promoção olha pessoal já apareceu promoção só tem um segundo ó já quer dar mão homem deus minha vida ao vamos ver olha tá bom preço mas o preço assim tá mudado tem vários não dá pra saber condicionador shampoo isso daqui é isso daqui né vida limpeza de outra coisa é senão ia estar realmente em conta olha outra caixos legal condicionador é a não compensar mais comprar daquele jeito que é o pago 19 vem os dois né olha isso aqui é condicionador hidratante a gente adora quando tem essas coisinhas assim sabe hoje daqui eu não pusei mas eu não vou comprar não que eu não precisa creme de pentear hidratante no clube dia nossa olha o preço normal e olha o preço no clube dia é muita diferença de preço nossa eu vou até ver agora que é um creme de pentear eu preciso preciosa eu tenho esse clube dia ó não é grandão a é da marca do dia mesmo o creme de pentear dia é um supermercado preciosa que tem espalhado aqui em são paulo aí acho que eu vou ver hidratação fortes e macios creme para pentear eu acho que o preço tá bom né 250 ml só dá para deixar só isso para as crianças e eu fico usando o que eu já uso porque eu compro um potão só eu uso junto com eles já tá acabando aí eu consigo usar aquele lá e deixa esse daqui para eles chove quais quais que tem esse daqui renovador reparação e força se tivesse alguma coisa exatamente para a caixa mas eu acho que não vai ter só tem esses acho que eu vou pegar esse daqui olha só porque tem o óleo de coco vou aproveitar e aqui também tem coisa na promoção olha vamos ver que tem aqui que a gente pode aproveitar ó o pão de milho isso daqui é leite ó tem mais nada não preciosa na promoção nem falou nem já deu a volta com a jade a laranja a ney paga até 2 reais na laranjinha a banana tá sete vamos ver a carne a carne tá na promoção preciosa vamos ver ó é vamos pegar uma paleta vamos pegar com a minha mãe deu a churrasqueira agora para a gente precisa quando chega em casa eu mostro vamos então pegar essa daqui ó paleta é mais gostoso né a última paleta que o ney comprou tava muito boa mas vamos ver os preços ó esta 30 27 vamos pegar essa daqui de 30 ó qual que você acha mais bonita não sei escolher direito minha mãe mandou uma churrasqueira preciosa que tá lá ela falou que não usa e tal aí ela mandou para mim esta bonita olha para as fitias que a gente levou gael para aula já as irmãzinhas são na escola eu tenho que preparar o almoço tá vendo mais altinha assim ainda tá é é meu amor é claro tem que fazer compras para você olha a fralda cheia vamos trocar essa fralda a mamãe sempre coloca a fralda torta em você achamos mais promoções baixou, baixou, baixou tá bom né vida pega vida olha lá a Jade tá fazendo as compras dela ixi já vai vencer e esses daqui as vezes você acha um que não vai vencer nossa tudo já vai vencer é se bem que a preciosa falou que ela cansou de comer coisa vencida do mercado que ela trabalhava e nunca e nunca deu ruim é olha frutap o Yakuti gigante olha o preço que tá tá na promoção tá falando né mas esse é tão doce né eu acho muito doce não tem a fórmula tão tão boa igual o Yakuti original né que não é tão doce enjoativo esses assim são geralmente tão doce é dois eu acho que dá para as crianças consumir é a embalagem tá meio é ó esse daqui tá 5 ai deixa eu ver ó você acha que esse daqui tá bom o preço amor olha 5,49 é o preço do Yakuti não é e vem um pouquinho mais que o Yakuti tamanho assim chegamos em casa preciosa acabei que nem comprei o creme deixei o creme lá pensei bem falei ah é quase 4 reais né não compensa compensa mais eu comprar o potão e dividir com as crianças mesmo mania de querer aproveitar a promoção aí preciosa o Ney tá lá lavando a nossa churrasqueira a churrasqueira era da minha irmã preciosa que morava lá com a minha mãe aí como ela mudou minha mãe me ligou e perguntou pela minha mãe tá ajeitando lá a casa né ajeitando a casinha lá dela desmontou o guarda-roupa que tava lá colocou o sofá novo que ela ganhou colocou o armário que era meu né o guarda-roupa e aí ela tá ajeitando né aí muita coisa ela doou porque tinha muita coisa boa e algumas coisas que não estavam boas ela se desfez mesmo e aí ela pegou e falou só queria churrasqueira já que ela não ia usar e aí a gente o Ney tá lavando pra poder usar o Ney quer porque quer estrear sonho do Ney é ter uma churrasqueira mas ele acabou de sair daqui e ele falou ai quem sabe a gente consegue fazer um churrasquinho na nossa casa com carvão de verdade porque essa churrasqueira é elétrica e querendo ou não não é o mesmo gosto né preciosa a gente nunca fez churrasco aí o Ney tá lá lavando porque tava muito tempo guardada e já é usada né não é nova não veio na caixa certinho mas não é nova já tá usada o Ney tá lavando porque tá cheia de pó enfim a gente chegou nem comprei aquele creme de cabelo lá que eu falei que ia comprar achei que nem valia a pena assim melhor comprar o potão e usar e compramos a carne compramos duas carnes e o da Noni que tava bom por isso aí tudo bem né cheguei aqui em casa eu fui resolver um pepino que eu tava adiando faz tempo que é a conta de luz daqui de casa quer um peixinho grelhado? eu quero um peixinho grelhado top demais que delícia você colocou peixe pra descongelar aí? olha lá o papai peraí pessoal peraí olha lá olha lá esse é o peixe né esse peixe já tava aqui em casa a gente não comprou agora não não tá muito congelado? não tá não já descongelou? já descongelou? mas aí você colocou pra descongelar o que? o frango frango e o hambúrguer até o hambúrguer vai ser grelhado hoje ai pessoal hambúrguer industrializado não acho gostoso eu passo longe passa eu quero a carninha que a gente comprou hoje a paleta a paleta é muito molinha não sei né a vez que o Ney comprou tava molinha preciosa e o preço tava bom né então a gente comprou mas eu tô indignada aqui precisa só ter noção eu gravei até a ligação porque a gente vai entrar em contato com algum lugar que possa ajudar porque eu achei muito 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 errado só ter noção eu achei um absurdo mas enfim a Enel ela veio fazer a leitura da luz e não conseguiu fazer a leitura da luz porque fica do lado da nossa casa que é um lugar comercial então não tava aberto ainda ou tava fechado por algum motivo porque é um estabelecimento comercial e não conseguiram medir a luz ok mandaram uma fatura no valor de 59 reais e a gente pagou 59 reais só que a gente sabe que a gente não consome só 59 geralmente a nossa conta de luz aqui nessa casa e na outra casa também vem 120, 110, 115 reais nunca vem mais do que isso e aí veio 59 reais e a gente pagou aí agora a gente recebeu a fatura no valor de 280 e tralala quase 300 reais e aí eu fiquei chocada pensei assim cara não o Ney também não a gente não gasta tudo isso liga lá e vamos ver o que aconteceu aí ligamos e a moça explicou que não tinha feito a leitura por isso que veio cobrando o do mês que não cobrou a leitura que não viram e cobraram 59 reais e 7 centavos ok cobraram a gente pagou e aí falou que juntou quando não cobrou a leitura e a do de agora né e aí ficou esses quase 300 reais até aí se fosse tudo certinho tudo bem a gente pagaria preciosa porque ai porque é a do mês atual e a do mês anterior tudo bem só que eles não descontam o valor que você pagou de 59 reais não descontaram falaram que fica como uma multa por não ter conseguido fazer a leitura e o que eu já paguei tipo já era sabe e eles ainda cobram a mais porque fica como se eu tivesse usado o kilowatts maior entendeu do que o que é permitido e aí eu tipo tenho que pagar ainda uma multa sendo que é do mês passado e eu paguei o negócio do mês passado mesmo não sendo o valor correto foi tipo metade do valor mas foi a conta que eles me pagaram aí eles simplesmente não descontam o que eu já paguei e pega o valor e cobra tudo de novo do mês que eu paguei o 59 e ainda cobra a mais porque eu usei como se eu tivesse usado a mais do que o normal entendeu gente eu fico indignada que eu liguei lá e a moça da a atendente falou assim que ai se você for tentar resolver não sei aonde não vai dar certo porque é certo e a norma da enel é assim tipo como assim a norma é assim eu paguei não desconto que eu paguei que multa é essa de 59 reais ai eu tenho que pagar uma multa de 59 porque eles não conseguiram fazer a leitura ai ela falou que agora você pode fazer a auto leitura ou seja você mesmo que pode fazer a leitura só que até 6 dias antes do cara ir lá e fazer a leitura é como que eu vou porque que eu não posso fazer depois é porque eu posso fazer 6 dias depois ai gente é certo pegar o dinheiro dos outros tipo assim você pagou e ai ai tudo bem você pagou lá uma média que eles fizeram do mínimo o consumo mínimo a taxa mínima ai você pagou só que ai depois eles mediram tudo de quando não tinha medido e do outro mês também ai cobrou tudo é como se você estivesse pagando uma parte duas vezes é você tem que pagar você paga de novo outra parte e ainda cobra a mais porque você é como se você tivesse ultrapassado o limite de kilowatts ai tem um bandeira lá não sei o que como é que é é bandeira não sei o que lá ai tem um monte de coisa lá na conta que eu puxei pela internet que é multa de não sei o que multa de não sei o que é e ainda o cacete do 59 que a gente pagou e ai 59 ah é meu agora ah é seu nada o dinheiro a gente trabalha aqui o povo quer pegar nosso dinheiro não o Ney ficou revoltado revoltado tipo assim me da seu dinheiro aqui trouxa me da seu dinheiro aqui trouxa é meu agora o que ficou mais revoltado foi que a moça falou assim ah não tenho o que fazer porque é a norma da Enel tipo assim sabe tipo vocês podem reclamar mas a norma é essa tá bom vamos ver então então vamos ver que a gente vai atrás porque isso é um absurdo preciosa eu acho um absurdo isso eu não posso ir lá e pegar ah peguei seu negócio aqui é meu agora ai cobra só 60 reais porque vai pro meu bolso mesmo e depois eles se viram e paga tudo de novo se é uma empresa honesta tem que fazer um negócio honesto cobrar o que é justo não se é tipo assim não querer pegar o dinheiro dos outros é porque não é o que a gente consumiu porque além de a gente ter pago um pouco ainda vai cobrar de novo o resto aí vai cobrar o que não vai descontar e ainda vai cobrar a mais como se a gente tivesse usado a mais sendo que a gente não usou entendeu porque juntou um mês e o outro e cobrou a bandeira a mais multa disso multa de não sei o que ai gente ó revoltada revoltada falei pra moça se eu fosse lá pessoalmente se tinha como fazer alguma coisa ela falou que só ia abrir a reclamação mas ia dar tipo como inê não sei o que lá tipo tanto faz porque é a norma da empresa então a empresa mesmo não ia querer tipo falar pra ela mesma que ela tava errada e devolver ou descontar nem nada assim e nem é por causa ai sim 99 reais não é é que é injusto é tudo é porque gente analisa é errado é meu agora tipo assim imagina a pessoa vai lá pega seu dinheiro e fala ah agora é meu você suou trabalhou aí é tô daqui e ai paga tudo de novo ah você não usou o problema seu vou cobrar ainda a mais porque juntou um mês e o outro porque você como se fosse uma conta só isso ai é muito simples de resolver é só olhar a conta de novembro é não e ai a gente recebeu a próxima conta do próximo mês é mais ou menos a metade do é menos da metade né do valor cobrado acho que tem 2 ou 3 dias a menos mas é mais ou menos ali a metade do que veio tudo junto é a metade mais ou menos a metade do que veio em novembro era simples de resolver pega lá divide por 2 abate o que foi pago a gente pagava uma e pagava a outra ainda ia ter isso mas não ai que é complicar tudo não ai ainda coloca mais multa preciosa gente eu tô gente é porque assim ai eu falei no telefone pra moça a Morgana eu falei moça é Morgana é que aqui do lado é um estabelecimento comercial então assim como é que vai ler não leu não deu pra ler ai ela falou que tem que ligar lá na agência e tem que mandar colocar mais fácil o acesso ao relógio pra não acontecer de novo e é isso que a gente vai fazer porque assim a gente tem que prevenir né lógico a nossa parte então vai ter que mudar o relógio que mude sabe porque eu não vou ficar pagando a mais porque preciosa igual eu falei pra nossa eu fiquei tão nervosa que sério eu não chorei mas assim eu fiquei sabe quando você fica com vontade de chorar de raiva é igual o povo fala na internet às vezes né tem um negócio lá que o povo faz que fala assim indo defender a minha amiga que não sabe brigar sem chorar sou eu nossa mas eu ia chorar deu uma raiva que deu vontade de chorar de raiva sabe que eu fico indignada mas enfim né a gente vai fazer o que eu até pensei em ir lá pessoalmente mas eu acho que não vai resolver nem vai abrir a reclamação aqui no PROCON também acho que não vai resolver porque é o sistema né o sistema é tudo um cobrando a falcatrua do outro e a gente que se lasca mas tudo bem a gente vai resolver isso né é que é assim eu sei que pra muita gente é pouco mas a gente né o dinheiro ali é certinho contado a gente sabe quanto que a gente gasta mais ou menos se é um pouquinho a mais um pouquinho a menos a gente até faz mas gente é muito a mais é muito a mais sabe a gente pagaria 100 reais a gente vai pagar 300 quase é três vezes né três meses praticamente de conta a gente vai ter que pagar mas enfim a gente vai resolver e eu vou falar pra você como que a gente resolveu depois porque se acontecer vocês já sabem o que fazer a gente vai no PROCON a gente vai no pequenas causas e ainda vou pôr no reclame aqui o que der pra fazer eu vou fazer pessoas que eu acho isso um absurdo agora eu vou me preocupar com a casa entendeu com as coisas que eu tenho pra fazer que eu preciso organizar aqui a Jaji foi dormir e já já tem que buscar as crianças na escola e eu tô aqui com vontade de comer um bolo porque eu tô com fome já é o estresse pessoas é o estresse sim eita eita nosso Masterchef já logo colocou as linguiças aqui ai eu gosto daquela linguiça mais grossinha essas fininhas aqui é muito ruim elas ficam secas elas não ficam é sabe suculentas assim molhadinha olha hum o Ney tá ali fazendo preciosa essa linguiça ela vem tipo num pacotinho assim sabe e ela vem pequenininha aquelas fininhas ela quando você faz ela fica seca porque ela não tem muita coisa né então ela fica seca não sei se é o que não sei fazer né mas tudo bem o Ney tá fazendo tudo de uma vez já vai cortar a carne amor cadê a carne ela tá lá em cima e tá bonita a carne ai a gente comprou preciosa ó esses 3 aqui o algodão ó foi 3,50 amor o algodão? não 5,80 ah ela pegou o pacote maior eu ia pegar o pacote menor o menor tava 3,50 esse daqui ó ó 5 reais mas nem bastante é porque comprando 2 né daria 6 e pouco esse tá 5 e pouco e a carne ó Ney comprou essa daqui cadê o preço? 32 reais preciosa ó olha que bonita essa daqui 32 e essa daqui 31 ó olha a grossura na promoção só que a Elen só vai cortar uma a outra a gente vai guardar pra fazer de panela porque as crianças gostam de panela que fica bem molinha sabe vem desviando e aí é isso eu preciso dar uma organização daqui a cozinha tá ok só meus enfeites que ainda tão ali de aniversário olha esse balãozinho muito lindo muito fofo vou tirar né tem que guardar e a louça não tá suja porque minha mãe lavou ontem e eu também tinha lavado tem um pouquinho ali né de louça tem por causa que o galo comeu o meu avô ontem tinha pouquinho né tinha só algumas louças né e o só tinha uns pratinhos assim que eu dei pra já de comer antes da gente ir pra festa e só só aqui meu quarto que tá um aoê precioso um aoê que você não tem noção ó roupa ali no chão tá limpa tá é porque o Ney tirou do varal aí eu forrei o tapete no chão que eu também tirei do varal o tapete e coloquei ali porque eu tava tão cansada ontem que eu acabei dormindo só tirei da cama as coisas e fui dormir aí tem roupa pra dobrar roupa pra guardar e aqui tá assim ó nesse estado ó ó meu computador e eu tenho encomenda pra fechar da minha lojinha eu gosto tanto de trabalhar quando tá tudo organizado e limpo mas nem sempre isso é possível eu vou fechar aqui os pedidos e vou mostrar pra vocês quais foram as compras que as minhas preciosas tem bom gosto olha os pedidos preciosa esses foram os pedidos da lojinha esse daqui eu já fechei o Ney já enviou um pedido esse daqui eu já fechei e aí esse daqui é outro pedido olha que coisa mais linda que eu tô terminando de fechar e aí esse brinco assim mais grossinho menorzinho com textura né ele é lindo e aqui é um colar com uma pedrinha de zircônia e com um pai nosso bem escritinho dá pra ler perfeitamente o a oração fica lindo olha só que bom gosto de uma preciosa esse é um pedido tá bom e esse é outro pedido e eu tenho mais um outro pedido outro pedido e foi esse daqui preciosa olha que lindo é um coração é uma mãozinha fazendo o coração olha que coisa mais fofinha tá vendo é uma mãozinha e aí ela faz o coraçãozinho olha é muito fofo esse daqui é um berloque pra você colocar na pulseira sabe você encaixa na pulseirinha dá pra fazer tipo de coisa de amigos a preciosa pediu dois pode ser que ela esteja pegando um pra fazer parzinho com algum vai melhor amiga ou melhor amigo enfim também dá pra colocar no colar é só enfiar no buraquinho ó é grande ó sai de um lado e de outro e aí tem mais lá na minha lojinha desse tá é maravilhoso não escurece não irrita a pele não dá alergia olha que lindo é muito delicadinho né é berloque né que se diz né quem tem aquelas pulseiras da pandora tá ou usa mas é lindo e aí eu vou fechar o outro pedido e aí e aí e aí enquanto eu fecho aqui as encomendas preciosas o papai trouxe um belisquinho pra mim ele falou ó um belisquinho é a linguiça e a carminha olha só que ele temperou né então assim não tá só com sal geralmente é só sal né que coloca na carne mas tá bem macinha já comi um pedacinho tá bem macia só que eu quero arroz e feijão aí ele foi lá pegar as meninas na creche já tá bom pronto agora agora tá mais minha cara faltou só uma saladinha né tá lavadinha ali eu vou comer depois separado mas olha papai colocou um pouquinho de arroz e feijão do prato dele ele esquentou bastante agora sim preciosa com papai e aí e aí e aí ouvir você traz um pouquinho de água para mim por favor e aí e aí o papai não foi buscar as crianças ainda preciosa e tava tão quietinho tá dando a hora de buscar mas ainda não deu a hora certinho só dois minutinhos ele sair daqui tô com sede um e aí chegou meio ó ó olha pro que fez Que legal, gostei, meu amor E como foi pra hoje? Que bom Eu quero bolo O meu bolo de dias Olha, minha princesa Eu correi muito E eu fiquei muito cansada Ela já chega tirando a roupa Ela já chega procurando o ursinho dela Olha, olha A roupa adora O ursinho Ai, já chega eu tirando a roupa Pra dobrar, né? Minha vida Tem um cilindro Cilindro de oxigênio Que subida Ai, vida Bora, volta pro seu posto De churrasqueiro que eu tô com foco Tem que fazer Entregar Que linda É uma borboletinha Tá tudo certo aí? Que eu vou lá Eu só falta fechar mais um Ixi, ela é 5 e 20 Ai, tem que pegar o Gael E aí, tá tudo certo? Tchau, tá tudo certo? Tchau, tchau E aí, tchau